Copelovic, olha, ele tá arrebentando, a gente tá aqui na UD Ele falou, olha Cris, em função de eu ter entrado na feira, eu entrei pra detonar Então eu coloquei o preço lá embaixo, eu tenho certeza que você vai gostar Bom, eu amei, porque realmente o preço tá de estontear qualquer um, gente Ele tem imóveis muito bonitos, de extremíssima qualidade, de muito acabamento E olha, é uma outra que você vai encontrar por aí, entendeu? Olha, não perca o preço, não perca esse 3 em 2 lugares, olha que bonito Ele tá em Gobelém, vem com as almofadinhas que você está vendo Sabe quanto, gente? 5 parcelas de 295 Esse conjunto não gostou desse, tem outras estampas e outros tecidos, tá? Eu acho um preço formidável Essa mesa de centro, olha que acabamento, que madeira linda A de centro e a lateral 5 de 75 Essa, não, não é essa, é a lateral que tá lá É igual essa, só que é menor, tá? 5 de 75, as duas Vem cá, você gosta de cama estilo americano? Aquela que é bem autona, aquela cama, né? Cara de cama? Essa aqui, tá bonita a beça, não tá? 1,60 por 2, 5 parcelas de 175 É brincadeira, gente? Eu acho por isso agora, esta poltrona é tudo que você queria, não era? É, então só pra você ficar, aí eu vou sentar, pra você ficar me olhando Olha, vou te falar uma coisa, continua gravando depois que você tá aqui, é um problema Essa aqui, tá em veludo, ela sai 5 parcelas de 202 reais Aliás, presente pro dia das mães, né? Pensou que a mãe, imagina você ficar aqui pra você fazer tudo E tem também, fica um pouco mais caro Se você quiser com controle de massagem, de aquecimento, aquelas coisas todas Como é que volta? Sim? Ai, olha essa de Mickey, que barra, gente Olha que coisa, é uma linda Vem cá, que eu tenho um monte de coisa pra te mostrar Vem cá, vem cá, vem cá Ó, é por fora que nós vamos? Dá pra ir por aqui? Vamos ver se dá Vê se dá Vai vendo aí, olha que coisa bonita Essa mesa aqui, gente Eu acho ela um luxo Ela com... Quantas cadeiras são? Seis cadeiras Ela tá em madeira marfim Tingida É simplesmente linda 5 parcelas de 256 reais Maravilhosa Vem cá, quer uma em pátina azul? Tem uma aqui que é demais Essa, olha Se eu tiver uma casa de campo Em pátina azul, a mesa As três cadeiras E mais o banco 5 parcelas de 385 E essa cama aqui pra terminar É uma cama Essa aqui tá em pátina 5 parcelas de 92 reais E tem mesinhas como essa, olha essa aqui 60 reais Tá importada pra você colocar em qualquer cantinho Gente, é nota 10 Tá aqui na UD Rua C25 E depois que a feira acabar Mais uma semana vai continuar com esse preço Tá na rua Joaquim Floriano 451 Se você não quiser ir na UD Vai na Joaquim Floriano Telefone 8290777 Copelovic O que existe de melhor imóveis Com preço arrebatador Com preço arrebatador É, pra fazer de melhor imóveis